E da nem a situação real e o meu foco no Parlamento Nacional, a foi em debate o Orçamento Geral do Estado de Inangrijo Ndorua Nulu, que o Governo apresenta o caráter de origem de Somba e o Parlamento e a sexta lorança no Lourdes Ingrid do Fulano de Janeiro. Observação em Xemém durante a segunda ou terça-feira, a tudo que a situação é o meu foco no Parlamento Nacional, que sempre há o debate para o povo nem morrer, onde o meu foco no silêncio. Sala plenária Saimamuk Nononok, tamo maior deputado, uma calamarca presença. Mas que noné estrutura a mesa do Parlamento Nacional, composto rússi-presidente de Parlamento, vice-presidente no secretário-mesa ao encontro, mas bem lá foi acesso à mídia. A foi, né, gemententa a entrevista ao presidente do Parlamento Nacional, Aranoide Jesus Amaral, mas bem-chefe órgão-legislador, receita o comentário, oração-situação política, nem bem-acontece e era ilarão. Noné vice-chefe bancada-fretilém, informa que no Parlamento Nacional se la mate, mas que o orçamento la passa. Também é deputado ser reino de presidente do Parlamento Nacional até convoca o encontro líder bancada, onde prepara a agenda da plenária. O Parlamento vai atuar a agenda semana 1 e maio. Isto agora será o dia convocatório. O Parlamento, se é normal, é que deve ser alto serviço e as minhas comissões, e a ser bancada, mas não é mais governo. A instituição será lá, não se vai bem. Se é plenária, é plenária. E quando é convocatório, você é presidente, é toda a agenda. A agenda não é bem antes, não é a prova e reunião líder bancada, tu irá los, a Rússia segunda-feira, loro no anulo, todo o anulo, fulano. A tu discutir proposta, hoje é o anulo, e a fase especialidade. Mas bem, a Bela realiza a agenda, também a proposta, o orçamento geral do Estado, a paz e a generalidade. Também o deputado não é bem maioria, e coligação em pé, Rússia e Partido Senartê, vota abstenção, no deputado ainda vota contra, proposta ao GNB, propõe o sigo varo da UALU, NB Senartê rola parte, barra moto com o Partido PLP, roconto. Fátima Pereira, Elugayo, GmN.